Algum problema, Idê? Ué, por que haveria de ter? Não sei, mas por um momento tive a impressão de que algo estava errado com você. Se isso a preocupa, pode esquecer. Não tem problema nenhum, dá tudo certo. Bonita a noite de hoje, não é? É engraçado. Às vezes a gente não percebe quanta coisa bonita e boa está tão perto de nós. É bonita a filha desse doutor Azevedo, não acha? Ok, menina. Olha, se você quer saber, eu não gostei nada dos seus olhares para essa comunistinha. Que isso, Idê? Não vai me dizer que você está com ciúme. Não é problema de ciúme, é de respeito. Não é possível que eu esteja conversando com a mesma pessoa. Olha aqui, Gisele, se você está querendo fazer insinuações em relação ao Ângelo, eu devo-lhe uma explicação. Homem e nada para mim é a mesma coisa. O que me importa é você. Você quis sentir prazer com ele e eu propiciei essa oportunidade. E senti prazer também, e daí? É um homem, não é? E o homem só serve pra isso, pra gente transar. Agora, amor, compreensão, carinho, identificação. Só nós, as mulheres, é que podemos nos dar umas às outras. Eu quero deixar bem claro que eu não estou disposta a dividir o que é meu com ninguém, entendeu? Com ninguém!